FACITE PLANTAR A facite plantar ocorre quando há a inflamação de um tecido fibroso nos pés chamado fáscia. Ele se estende por toda a base do pé e tem como inserção o osso do calcâneo. O sintoma é uma forte dor na planta dos pés nos primeiros passos do dia, ao subir escadas, após muita atividade física e ficar em pé por muitas horas. Previna-se, fazendo alongamento antes e depois dos exercícios físicos, não apenas nos pés, mas em toda a cadeia posterior do corpo. Faça o fortalecimento muscular dessa região. Cuide do seu peso para diminuir a pressão exercida sobre os pés no dia a dia. E use palmilhas corretivas em caso de pé tipo chato para corrigir a pisada. Usar sapatos especialmente fabricados para quem possui facite plantar, traz conforto e mantém a saúde dos pés. Através da perfeita distribuição e equilíbrio do peso do corpo, eles proporcionam rápido alívio dos sintomas causados por essa doença. A Dr. Shoes possui uma linha especial de sapatos femininos e masculinos para quem possui facite plantar. Tem a qualidade de vida, sem deixar o visual de lado, com os calçados para facite plantar da Dr. Shoes. A Dr. Shoes